Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô aqui hoje, eu já gravei o vídeo de hoje pra vocês, já encerrei, vocês já assistiram inclusive E aí eu já vou começar de hoje, já gravar o vídeo de amanhã, de sexta-feira, hoje é quinta à noite A gente vai jantar agora, hoje eu lavo meu cabelo, fiz uma hidratação, mas ele tá assim, porque eu não finalizei, não passei creme, nada, 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 nada Porque eu vou fazer a escova de novo, gente, vou fazer porque facilita a minha vida, fica mais fácil Aí eu tô esperando ele secar um pouquinho, se não secar até a hora que eu vou fazer a escova, que eu acho que vou fazer hoje ainda Eu seco com um secador Amanhã é festa das crianças na escola, dia das mães E aí não vai dar tempo de fazer amanhã Pois é, né? Já era pra ter tomado banho, né? Tá esperando Ah, tá me esperando É, então daqui a pouco tomar banho, depois da janta Tomar banho, lavar os cabelos, pra eu já deixar mais ou menos pronto pra amanhã Não Aí a janta hoje vai ser lentilha, no lugar do feijão, que o nosso feijão acabou Arroz, carne de panela, na panela de pressão, né? É... Como é o nome, gente? Açaí na panela de pressão E salada de tomate e alface, que o Marcelo tá cortando lá agora Bom, gente, carne, arroz, salada e a lentilha Então, gente, o Marcelo passou na Casa de Pedro pra mim Comprou algumas coisinhas, ó Ameixa, sem caroço, que a nossa tá quase acabando Aí o Elis come de manhã, né, Elis? Minha ameixinha É, uva passa branca E uva passa escura É... Castanha do Pará Gergelinho Eu queria o gergelinho do escuro também, mas não tinha Aí trouxe só esse aqui mesmo Páprica defumada Avelã Semente de abóbora sem casca Castanha de caju Coco Chips Ah, esse aqui é muito bom Tô até mastigando um aqui agora É... Aveia em trocos fino E aveia grossa Esse aqui as meninas escolheram lá, que elas estavam com ele E melado de cana Pra eu fazer uma receitinha Quando eu for fazer, eu mostro pra vocês Bom dia, gente Bem-vindos Que bem-vindos, Mariana Você começou esse vídeo ontem, gente Então Hoje é sexta-feira Ontem à noite Eu Dei uma alisadinha no cabelo Dormi com ele Quente ainda Terminei já era mais de uma hora da manhã E olha como é que ele tá Um mafoazinho, né Vou dar um jeitinho antes de sair Como eu falei pra vocês anteriormente Hoje é a apresentação das crianças Dia das mães Eu tô um pouco apreensiva, por quê? Porque aquele monte de mãe A gente senta no chão Pra poder ver as crianças Se apresentarem Ali tava muito claro Não tava conseguindo nem abrir o olho A gente senta no chão Pra ver as crianças se apresentarem E Eu não vou poder fazer isso Aí Eu falei com as minhas filhas Olha, meninas Vocês já vão falando com a professora de vocês Já Pra ela deixar uma cadeirinha reservada Pra mamãe lá Porque a mamãe tá operada Eu não vou poder sentar no chão, gente Depois eu não vou conseguir levantar Né Pode dar ruim Vou ter que fazer muito esforço E tal Aí eu pedi pra as meninas Já falarem com as professoras Já Pra elas já deixarem É Uma Cadeirinha lá pra mim, né E eu espero que as professoras Elas já sabem Que eu tô operada Que elas tenham a consciência De pelo menos Colocar as crianças também Perto de mim Na hora de Colocar perto assim Na minha frente, né Pra poder ouvir elas dançarem Hum Cansei Enfim Vamos Vou dar um jeitinho aqui no meu quarto Pra me arrumar Não vou tomar banho agora Porque Eu só posso tomar um banho por dia Pra não ficar molhando a cicatriz, né Toda hora Aí Se eu tomar um banho agora Aí eu tenho A apresentação da Laura e da Elisa Agora Nove e meia da manhã Agora são oito já, né Oito e quinze Tenho nove e meia da manhã A apresentação da Laura e da Elisa E três e meia da tarde Eu tenho a apresentação da Camille A escola da Camille, gente Ela faz isso Tem uma coisa que eu não gosto Nessa escola Que ela Se a criança estuda de manhã O evento tem que ser de manhã Na minha humilde opinião, sabe Porque você tem toda uma rotina, né, gente Uma rotina ali pro dia a dia e tal Enfim Eu vou sentar porque eu tô cansada Acabei de subir Tomar café Mas tô cansada Aí, gente Então É isso Eu vou Arrumar aqui a minha cama Pra sair e deixar a minha cama forrada Aí a gente vai lá na apresentação das crianças Depois A gente vai Vim pra casa Almoçar Tudo Depois vamos na apresentação da Camille E se der Se eu tiver à disposição A gente vai no mercado Comprar o que tá faltando Até porque Domingo agora é dia das mães E a gente E tá faltando algumas coisas aqui em casa Pra fazer o almoço Dia das mães Que vai ser aqui Sobrou bastante carne do Churrasco de Páscoa Sobrou bastante carne E aí a gente vai usar essas carnes mesmo Somos poucas pessoas Acho que não vai precisar comprar mais carne, não Porém Vai precisar de comprar outras coisas Eu vou fazer uma macarra Eu não Minha mãe vai estar aqui Daqui porque ela chega Mais tarde ela vem Uma macarronese e tal Aí Vou precisar comprar algumas coisas de mercado Pra almoço de dia das mães E também pra passar O restante do mês Porque eu só devo fazer compra agora Lá pro dia 25 Por aí assim Eu indo hoje Talvez eu só precise voltar no mercado Pra fazer compra mesmo de mês Lá pelo dia 30 Por aí assim Adoro no mercado final de mês Gente É tão bom É ótimo E eu queria ir hoje Porque hoje eu já acho que o mercado vai estar cheio Amanhã, sábado Acho que vai estar mais cheio ainda Então é isso Gente Vamos ver a vida Hoje eu tô com 18 dias De pós-operatório Fazendo aos pouquinhos Aquilo que eu tô liberada pra fazer Como eu já conversei com vocês no vídeo anterior E aí vou levando Cicatriz sequinha Tudo bonitinho Umbigo sequinho também Tô cuidando bem Graças a Deus Tá dando tudo certo Vamos lá Falei que eu já tomei meu café Eu nem mostrei hoje pra vocês, né Hoje eu comi um misto de pão integral com queijo E um cafezinho preto Só isso mesmo Tá? De bom tamanho Porque eu não tava nem com fome Mas como eu tô indo lá pra apresentação Eu sei que eu vou ficar com fome depois E aí não vou arriscar, né gente De ficar com fome E outra Deixa eu falar uma coisa pra vocês Que eu acho que eu ainda não falei isso aqui no canal E como eu tô sempre compartilhando a minha alimentação Acho que vale a pena eu falar Olha o que antigamente Gente, antes de eu fazer a cirurgia bariátrica Eu fazia jejum intermitente Javia jejum intermitente de 26 horas Nunca senti nada Tinha uma boa reserva de gordura no corpo Então nunca senti absolutamente nada ao fazer jejum Só sentia fome nas primeiras horas e depois passava Gente, depois que eu fiz a bariátrica Enquanto ainda tava lá com os meus 70 e poucos quilos 80 e poucos quilos Eu fazia jejum intermitente Até 22 horas não sentia nada Jejum de 24 horas já me dava uma tremedeira Chegava ali nas 23 horas Comecei a me dar uma tremedeira Já não gostei Não fiz mais Mas até 20 horas 22 horas eu fazia o jejum E dava super certo Tá Agora que eu já perdi todo o peso que eu tinha que perder Eu não consigo mais fazer jejum Se eu fizer jejum tipo assim De 18 horas Gente, eu começo a passar muito mal Me dá uma tremedeira Um mal estar Uma sensação de desmaio Eu não consigo Aí Eu sempre carreguei um doce Uma barrinha Um chocolatinho Alguma coisa na bolsa Verdade Mas agora Eu não saio mais de casa Sem um clube social na bolsa Sem uma barrinha de proteína Uma barrinha de cereal na bolsa Não saio mais Porque É do nada Tipo assim Se eu ficar muito tempo E às vezes gente Eu Eu hoje vivo assim Nem sempre foi assim Inclusive eu adorava ir pra rua Que era pra poder Parar numa barraquinha Comer um Uma coxinha Confesso que antes Essa era a minha realidade Hoje em dia eu olho Eu vou num lugar E eu olho O que é que eu vou comer ali O que é que tem ali Que eu vou comer Que vai ser legal pra mim Porém Se eu tiver afim de comer Um hambúrguer do McDonald's Eu vou comer, tá gente? Se eu tiver no shopping E eu quiser comer Um hambúrguer do McDonald's Eu vou comer O que eu tenho feito ultimamente Quando eu vou No shopping Que eu quase não tenho ido Geralmente as minhas filhas Comem o que elas querem comer Porque não é uma coisa Que elas comem todos os dias Então elas comem O McDonald's O Burger King A pizza Seja lá o que elas queiram comer E eu geralmente Vou em uma refeição Vou lá no Naquele que eu gosto Como é o nome É Rei do Camarão Vivenda do Camarão Vou lá Com um pratinho lá De alguma coisa Assim Só um que vem muito Acaba sobrando, né? Aí eu ir lá O que que eu faço? Dica Como é comida Não é lanche Eu sempre já peço Pra viagem Mesmo que eu coma lá No shopping Eu já peço a comida Pra viagem Enfim Então quando eu vou na rua Se eu tô num lugar E me bate uma fome Eu olho pra ver Porque é muito gostosinho Você parar num lugarzinho Sentar Comer É bom É legal Eu gosto Às vezes eu olho Assim e falo Puts Tem nada de bom Pra eu comer nesse lugar Onde eu tô Nesse ambiente que eu tô Mas aí eu tenho uma barrinha De proteína na bolsa Aí eu vou Apelo pra minha barrinha De proteína Ou pro meu clube social Ah Mari Mas clube social Nem é saudável Gente Mas é um lanchinho Só pra eu não ficar com fome Pra eu não passar mal E algo que já tá ali É simples Vai me sustentar Pelo menos até eu chegar em casa Dependendo do tempo Que eu fique na rua E outra coisa É uma coisa que tá ali Fechadinha também Às vezes eu olho pro lugar Assim e falo Hum Não tá com cara De muito limpinho E às vezes até tá Viu Mas você tem que olhar E tem que seguir a sua intuição Se você vai comer Eu sei que você vai comprar É uma porcariada E começar a me arrumar Senão eu vou acabar chegando atrasada Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu tô passando aqui a chapinha pra ver se resolve. Eu tô com tanto cabelo branco que eu deveria ter pintado ele ontem, mas não deu tempo, gente, de pintar. Eu vou fazendo aqui rapidinho, só pra dar uma alinhada nos fios. Tchau. 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 aparecendo muito a cinta atrás, tá? As costas todas, assim, tava aparecendo a cinta. Ai, mas tava bem mais bonito que o macacão. Esse vestido não é tão bonito quanto o macacão, mas pelo menos não tava aparecendo a cinta. Tô até sem jeito com ele aqui, não sei o que que eu faço. Agora ele tá um pouquinho grande. Aí agora. Mudei de novo. Botei a blusa, essa blusinha preta e essa calça. Deixa eu ver se lá na penteadeira da Camila dá pra mostrar melhor. Uma bagunça lá atrás, né? Mas tudo bem, tá valendo, ó. É uma calça. Deixa eu abrir esse pra vocês verem. Ó. Eu comprei essa calça, ela não dava em mim também, não. Depois começou a dar. Vou com essa, que eu acho que vestiu melhor. Pronto, gente. Agora a gente vai sair de casa e quando chegar lá eu filmo mais um pouquinho pra vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de mocotó, pasta de dente, comprei logo essa embalagem com 12, por quê? Tava saindo 1,65 eu trazendo essa embalagem com 12, aí eu preferi. Trouxe um suco concentrado de maracujá, uma água de coco, que eu já vou colocar no congelador porque eu quero tomar, um requeijão cremoso, um iogurte desse aqui, ó, que pra mim, que ele é light, é sem açúcar, né, então peguei um desse sem açúcar, esse aqui é o que a Laurinha gosta, que ela pediu esse de chocolate, esse aqui é da Camilha, ó, grego de limão, morango e maracujá, esse aqui também é meu, é aquele normalzinho sem sabor, né, ele é sem açúcar também, esse aqui é do Marcelo, flocos, leite fermentado da Elis, presunto, aqui embaixo eu peguei dois refrigerantes pro Dia das Mães, dois mates para a gente aqui em casa, um pacote de papel higiênico, H2O, leite condensado e creme de leite e suco para merenda escolar. Então, pessoal, para finalizar, aqui as coisas de geladeira, isso aqui não é geladeira, né, eu comprei pra gente, o pessoal falou que é uma delícia, aí como eu tenho uma Helmans aberta aqui, daquela de pote, aí eu vou usar do pote para fazer a macarronese, que já está aberta, né, e essa aqui eu vou deixar pra gente, pro nosso consumo, pra comer com sanduíche e tal. Aí eu comprei dois pacotes de mini salgadinho pras meninas levarem pra escola, a gente só coloca na airfryer, porque já estamos sem ideia, gente, de... Camille, coitada, tá sofrendo já, sem ideia de lanche já, aí peguei uma de bolinha de queijo, uma de coxinha, dois quilos de peito de frango, dois quilos de sobrecoxa, uma caixa de hambúrguer, um pacote de nugget, e a mussarela, né, que eu não havia comprado no mês passado, porque eu tinha meia peça, mas a meia peça acabou, e aí, comprei mais essa daqui, acho que dá pra esse mês e pro próximo, né, vamos ver. Aí foi isso de geladeira que eu comprei. Pessoal, eu guardei as coisas aqui na geladeira, botei o suco, o toadinho pra gelar, o que era de geladeira já guardei aqui, ó, os iogurtes, não comprei muita coisa de geladeira não, mas já guardei aqui. O freezer tava vazio, porque a gente tirou, tem, tem leite na geladeira, a gente tirou as coisas daqui dessa geladeira, botou na outra, que o Marcelo tava limpando aqui o freezer, aí limpou o freezer todo, tava vazio, aí eu só acrescentei aqui as coisas, e agora não, depois o Marcelo vai pegar as coisas que tão lá na outra geladeira, no congelador da outra geladeira, lá do ateliê, ateliê não, gente, lá da outra casa, e vai passar pra cá de volta. Tem já uma aguinha de coco ali pra gelar. E aí, pessoal, ó, aqui as outras coisas, a Camille tá guardando, porque não dá pra ficar abaixada, tá guardando ali no armário. Camille, isso aqui, ó, esse macarrão, milho, não sei o que aqui, ó, é pra domingo, por isso que eu deixei separado, porque... Gente, vou comer aqui um waffle de pão de queijo com aquele doce de leite sem açúcar, e é isso. E a Camille já terminou, Camille, de guardar as coisas, ó, falta muito? Só o doce de leite vai levar lá pra outra casa. Tá. Pronto, gente, já me recolhi aos meus aposentos. Que dia, hein? Que dia! E aí que eu esqueci de falar, a Laurinha, a Camille, então, guardou, é... guardou as coisas de armário, eu guardei as coisas de geladeira, porque era só ir colocando, assim, nos potinhos e tal, e a Laurinha guardou as coisas de... tá guardando ainda, as coisinhas de higiene, né, papel higiênico, shampoo, essas coisas, tá colocando tudo no lugar. O dia foi uma benção, graças a Deus, eu tive a oportunidade de prestigiar minhas filhas dançando, é a coisa mais linda desse mundo, eu fico toda emocionada, gente, consegui também fazer minhas comprinhas, também as coisas que a gente tava precisando, acabou muito, muito, muito rápido as coisas aqui em casa. Não sei, assim, por que acabou rápido, porque, assim, eu controlo bem, sabe? eu não deixo estragar nada. Põe aqui na tomada pra mamis, filha, eu não jogo fora nada, sabe, eu vou tentando reaproveitar. Ah, sobrou uma linguiça, eu coloco no arroz pra dar uma incrementada, eu não sei se foi isso, né, ou se eu realmente comprei pouca coisa mesmo na compra de mês e chegou o momento de repor. Agora vai dar pra gente dar uma boa segurada aí, eu ainda tinha, eu tenho um pouco de carne vermelha, tenho carne moída, tenho a 100, e aí comprei o frango, comprei pouco, tá? Deveria ter comprado mais, mas acabei comprando um pouco, mas aí precisamente vai no mercado de novo e comprar mais um pouquinho. Mas enfim, gente, foi encerrar esse vídeo por aqui, eu vou tentar postar ainda hoje, sexta-feira, pra vocês, tomara que não fique muito tarde. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, fala nisso, querida, tem que terminar de fazer o dever, né? Tá com a barriga doendo? De quê? De fome? Impossível. Impossível. Peraí, peraí, peraí. Eu sei quem é quem aqui. Essa daqui sou eu. Ah, peraí, peraí. A primeira é a Camille, não tem como ser você. Essa daqui é a Camille, a Laura e eu. A Camille foi a primeira a ter um espaço no meu coração. É, ela foi a primeira, depois a Laura foi a segunda e você foi a última. Sabia? Não. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, então, de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari. Instagram é profissional. E...